Boa noite, eu me chamo Lilian, moro em São Paulo. Eu sou professora de uma aluna autista de 3 anos. Ela sempre corre e grita muito quando mudamos de ambiente. Sempre tenho que ter um brinquedo ou objeto no meu avental para poder acalmá-la. Gostaria de saber como posso trabalhar com ela isso sem ter que ficar dando objetos e brinquedos em troca. Olha, Lilian, você disse que isso acontece bastante quando vocês mudam de ambiente. Uma estratégia que você pode utilizar é a antecipação. Então, você pode fazer um quadro de rotina para ela, deixar lá na escola, na salinha. E toda vez que ela tiver uma atividade externa, uma atividade em outra sala, em outro ambiente, ela vai poder ver esse quadro de rotina e ela vai ver que realmente ela vai precisar se retirar da sala porque ela tem uma outra atividade. Então, você trabalha com quadro de rotina e trabalha com antecipação, explicando, olha, daqui a 15 minutos a gente vai para tal sala, fazer tal atividade. Você sempre vai conversando com ela. Tem algumas crianças que precisam que você antecipe muito tempo antes. Tem outras que uma hora antes, duas horas antes já é suficiente. Não precisa você antecipar com tanta antecedência. Mas como ela já demonstra que ela tem uma dificuldade com quebra de rotina, é importante você realizar esse trabalho de antecipação. e conversar com os pais também, para que eles também façam um quadro de rotina em casa e antecipem para ela, caso essa rotina precise ser quebrada. A gente sabe que em alguns momentos imprevistos acontecem. A gente tem que sim trabalhar isso com os nossos pacientes, com os nossos alunos, nossos filhos também, né? Ensinar que em alguns momentos a rotina vai ser mudada, porque faz parte, a gente não tem controle sobre tudo que nos acontece. Mas ter esse quadro de rotina ajuda na previsibilidade, na segurança. Eles ficam mais calmos, mais regulados, porque eles já sabem, pelo menos, mais ou menos o que vai acontecer. Aí eles não se desregulam tanto.